Você disse que não sabe sim, mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim, deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você, você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim, você tem que largar a mão do não Soltar essa louca arder de paixão, não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não, mas você adora um sim Eu levo a sério, mas você desfaça Você me desabece, eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braço Do que você disse, disse, dá ou não Oh, baby As vezes no silêncio Da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois O que você me deixa tão solto O que você não cola em mim Me sentindo muito sozinho Danço, não quero ser o seu dono É que um carinho, eu tenho meus desejos e planos secretos Só abro pra você, mas ninguém E você me esquece e some E se eu me endereçar por alguém Se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ajuda Fala que me ama só E se eu me engano E se eu me engano Ou não está madura Ou não está madura É que um carinho É que um carinho às vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos secretos Só abro pra você, mas ninguém Só abro pra você, mas ninguém O que você me esquece e some E se eu me endereçar por alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura É que um carinho Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Quando a gente gosta é claro Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura É que um carinho Não está você agora Quando a gente gosta é claro que a gente gosta Quando a gente gosta é claro Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Não está madura Não está madura Ah, não está madura Não está madura Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura 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 Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Nem versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro, feito o dia Faz nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter doado Um gosto de frapoesa Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza E deixemos de coisa cuidemos da vida Pois se não chega morte ou coisa parecida E nos arrasta moço sem ter visto a vida Eu só queria ter doado um gosto de frapoesa Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza E deixemos de coisa cuidemos da vida Pois se não chega morte ou coisa parecida Eu não tenho medo Mas a gente vai dar um gosto do estado Eu só queria ter doado um gosto de frapoesa Eu sou bem moço de pedra Eu fiz viajado Um beijo e leite Não dança de vida no nosso coração 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 Baby, baby, baby Fomos felizes E se já não somos Meu amor Não se preocupe, não Aperte a minha mão Até a luz sumir Em meio à escuridão Você vai confiar em mim Guarde um pedaço de mim O cheiro do lado da cama Seu gosto na ponta do queixo Meu sangue escorrendo seu queixo Vejo no tato sua pele Tatuo com o dedo seu gosto Não sigo Não sigo mapas, desejo Segredo e contato Quero o brilho Quero o brilho importante Desses corpos de vidro Palavras no corpo Palavras no corpo Palavras no corpo Respostas ao vento Você diz pra não falar de amor E me pede pra fechar os olhos Esquecer amor Poucos versos são precisos Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz Eu te amo como eu Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz Eu te amo como eu Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Como eu Como eu Como eu Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Ninguém diz Eu te amo como eu Como eu Ninguém diz Eu procuro um amor Que ainda não encontrei Diferente de todos que amei Nos seus olhos quero descobrir Uma razão para viver E as feridas dessa vida Eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre Numa fila de cinema Numa esquina Ou numa mesa de bar Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer Os meus segredos Eu procuro um amor Uma razão para viver E as feridas dessa vida Eu quero esquecer Pode ser que eu cagueje Sem saber o que falar Mas eu disfarça Mas eu disfarço Começar a conhecer Começar a conhecer Os meus segredos Eu procuro um amor um amor que seja bom pra mim vou procurar eu vou até o fim eu procuro um amor que seja bom pra mim vou procurar eu vou até o fim eu vou até o fim eu vou até o fim dos beijos que escrevi nos muros agis os mais bonitos continuam por lá documentando que alguém foi feliz lembra de mim nós dois nas ruas provocando os casais amando mais do que o amor é capaz perto daqui há tempos atrás lembra de mim a gente sempre se casava depois jogava os nossos corpos no mar tão naufragados e exaustos e exaustos te amados lembra de mim se existe um pouco de prazer em sofrer querer te ver talvez eu fosse capaz perto daqui perto daqui oh tarde demais vem lembra de mim e aí Se inscreva no canal. 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 Oh, minha honey baby, baby, honey baby. E tudo nascerá mais belo, verde, faz do azul com amarelo, elo com todas as cores pra enfeitar amores gris. Oh, minha honey baby, baby, honey baby. Ando tão a flor da pele. Eu sei que qualquer beijo, que qualquer beijo, que qualquer beijo me faz chorar. Um dia frio, 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 um bom lugar pra ler um livro. E o pensamento lá em tu, um dia frio, um dia frio, uma phone�i, um dia frio, um dia frio, um dia frio. Um dia frio, um dia frio, um dia frio, um dia frio. Moça bonita, seu corpo cheira, uma botão de laranjeira Eu também não sei se é, imagine desatindo, é o cheiro de café Ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher Moça bonita, seu olho brilha, qual estrela matutina Eu também não sei se é, imagina minha sina, é o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é, ou pura imaginação Pra saber você me dê, esse beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu corpo cheira, uma botão de laranjeira Eu também não sei se é, imagine desatindo, é o cheiro de café Ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é, ou pura imaginação Pra saber você me dê, esse beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu corpo cheira, uma botão de laranjeira Eu também não sei se é, imagine desatindo, é o cheiro de café Ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher Moça bonita, seu olho brilha, qual estrela matutina Eu também não sei se é, imagina minha sina, é o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é, ou pura imaginação Pra saber você me dê, esse beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é, ou pura imaginação Pra saber você me dê, esse beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu beijo assassino nos seus braços de mulher Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem um mapa Da calma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Em que a serpente e a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor O amor ausente Dura peito diamante Corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Que espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta Um semblante De mulher O passado de volta Um semblante De mulher De mulher De mulher De mulher Entre as estrelas Entre as estrelas do meu drama Você já foi meu anjo azul Chegamos no final feliz Na tela prateada da ilusão Na realidade Onde está você Em que cidade você mora Em que paisagem Em que país Me diz em que lugar Vamos viver Você se lembra Torrentes de paixão Ouvir nossa canção Sonhar em casa blanca E se perder No labirinto De outra história A caravana Do deserto Atravessou Atravessou Meu coração Eu fui chorando Por você Até os sete mares Do sertão Você se lembra Torrentes de paixão Ouvir nossa canção Sonhar em casa blanca E se perder No labirinto De outra história A caravana A semana do deserto Atravessou meu coração Eu fui chorando por você Até os sete mares do sertão Você se lembra Torrentes de paixão Ouvir nossa canção Sonhar em casa blanca E se perder No labirinto de outra história A semana do deserto Atravessou meu coração Dona da minha cabeça Ela vem como um carnaval Toda paixão é começa Ela é bonita É demais Não há futuro, futuro também não há Mas faz tanta diferença quando ela dança Eu digo que ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita É bonita É bonita Eu digo que ela não acredita Ela é bonita É bonita Dona da minha cabeça Quero tanto lhe ver chegar Quero saciar minha sede Milhões de vezes Milhões de vezes Eu digo que ela não acredita Eu digo que ela não acredita Eu digo que ela não acredita Ela é bonita É demais Não acredita Eu digo que ela não acredita Não acredita Eu digo que ela não acredita É bonita Tô na minha cabeça Quero tanto lhe ver chegar Quero saciar minha sede Milhões de vezes Eu digo que ela não acredita É bonita Puxa dessa beleza, que eu sinto com essa imagem Não apareça, nunca me esqueça, não esqueço de amar Eu sei que ela não acredita, ela é bonita, é demais Eu sei que ela não acredita, ela é bonita, é bonita demais Eu sei que ela não acredita, ela é bonita, é demais Eu sei que ela não acredita, ela é bonita, é demais Eu sei que ela não acredita, ela é bonita, é demais Eu sei que ela não acredita, ela é bonita, é bonita Eu sei que ela não acredita, ela é bonita, é demais Eu sei que ela não acredita, ela é bonita, é bonita Música Música De onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da campina onde o sol se deita Do regalo de terra que o teu doço ajeita E dorme sereno, não serei com sonho De onde é que salta essa voz tão lisonha? Da chuva que teima, mas o céu rejeita Do mato do medo da perda tristonha Mas que o sol resgata A arte deleita Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É seu destino a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E assenta os corações Sim Sim Dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia placa as flores E espalha cores vivas pelo ar Ah, sim Dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar Ah, é, lá, e á Ah, sim Há uma estrada de pedra que passa na fazenda Descendo estima a tua senda onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória e acende os corações Se sinto os teus pés na terra nascem flores A tua voz macia marca as mães e espalha cores vivas pelo ar Assim dos teus olhos saem das feiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar De onde é que vêm esses olhos tão trinhos? Vêm da campina onde o sol se tenta E onde é que salva essa voz tão visor? Dorme serena, não serena ou sonha Dorme serena e sonha Essa eternizaram na voz do Raimundo Pag Outra! Outra! E aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Daiva passageira Maniaque daipas Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Vai, mandou Sei que Vou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber de retora Fazer herói contra uma palavra Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Sei que aí dentro ainda mora Um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento E não é coisa de momento Raiva passageira Maniaque daipas Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que Tô aqui pra te pedir perdão Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Desejo pegando fogo Desejo pegando fogo E se você chegar Não dá pra pagar Não dá pra pagar É a certeza Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fica certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar De uma coisa fica certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar A coisa fica certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar A hora que você chegar Assim que o dia amanhecerá No mar alto da paixão Dava pra ver Cadê o tempo? Cadê você? Cadê você? Que solidão Esquecerá de mim Enfim Ninguém sabe o que eu Ninguém sabe o que eu sofri Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você diz Por você Por você Ninguém sabe o que você Ninguém sabe o que eu sofri Amar Amar é o que eu sofri Amar é o deserto E seus temores Amar é o deserto Vida que vai na cela Dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você desaga em mim Eu oceano Esqueço que amar É quase uma dor Só sei viver Se for você Eu oceano Do-do-no-no 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 Tchau, tchau. 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 E o Zé do Caroço trabalha E o Zé do Caroço batalha E que malha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Destrói toda gente com a sua novela É que o Zé volta a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder No morro do pó da bandeira Está nascendo um novo líder No morro do pó da bandeira No serviço de alto-falante No morro do pó da bandeira Quem avisa é o Zé do Caroço Que amanhã vai fazer alvoroço Aletando a favela inteira Ah, como eu queria que fosse em Mangueira Que existisse outro Zé do Caroço Pra falar de uma vez com esse moço Carnaval não é esse colosso Nossa história é raiz, é madeira Mas amor do pó da bandeira De uma vila Isabel verdadeira E o Zé do Caroço trabalha E o Zé do Caroço batalha E que malha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Destrói toda gente com a sua novela É que o Zé volta a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder No morro do pó da bandeira No morro do pó da bandeira Está nascendo um novo líder No morro do pó da bandeira No morro do pó da bandeira Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi E na vida a gente tem que entender Quem um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos ir achar razão para viver Algum motivo para sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos ir achar razão para viver Vê na vida algum motivo para sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Todo mundo liga todos os seus sonhos E aí, gente? Amor é pensamento, teorema Amor é novela, sexo é cinema Sexo é imaginação, fantasia Amor é brosa, sexo é poesia O amor nos torna patéticos Sexo é uma selva de epiléticos Amor é cristão, sexo é pagão Amor é latifúgio, sexo é invasão Amor é divino, sexo é animal Amor é carnaval Amor é um amor Amor é umaisons, sexo é carnaval Sexo sem amor é vontade Amor é um, sexo é dois Sexo antes, amor depois O sexo vem dos outros e vai embora Amor vem de nós e demora Amor é cristão, sexo é pagão Amor é latifúgio, sexo é invasão Amor é divino, sexo é animal Amor é moça nova, sexo é carnaval Amor é isso, sexo é aquilo E coisa e tal, e tal e coisa Ah, o amor O sexo Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Com uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso E ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz Com uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho e o que eu perco ninguém A gente sabe como um amor E me dá Certeiamedi Certei Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão folgaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho e o que eu perco ninguém O que eu ganho e o que eu perco ninguém Eu tô na preguiça Que sempre te dá Quando olha no relógio já passou das seis Eu tô na playlist do teu celular Escondido na história da música três Tô no teu reflexo, no espelho No teu travesseiro, sonho, pesadelo E quando acordar Eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me irritar e insistir em dizer que não é Tô na solidão do elevador No teu cobertor No filme de amor Seja onde for Eu tô aí Mesmo sem estar Saiba que eu sempre tô aí Saiba que eu sempre tô aí Mesmo sem estar Que tá a passar A gente não se fala Mas tudo um mês Você vai ver Que o tempo não muda Nada, nada Nada, nada Eu tô aí Mesmo sem estar Eu tô na preguiça que sempre te dá Quando olho no relógio já passou das seis Eu tô na playlist do teu celular Escondido na história da música três No teu reflexo no espelho No teu travesseiro Sonho e pesadelo E quando acordar Eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me irritar e insistir em dizer que não é Tô na solidão do elevador No teu cobertor No teu cobertor No filme de amor Seja onde for Eu tô aí, mesmo sem estar Uh, saiba que eu sempre tô aí Uh, saiba que eu sempre tô aí Uh, mesmo sem estar Que tal apostar a gente Não se fala mais por um mês Você vai ver que o tempo não muda nada Nada, nada, nada Eu tô aí, mesmo sem estar Que tal apostar a gente Não se fala mais por um mês Você vai ver que o tempo não muda nada Nada Eu tô aí, mesmo sem estar Hum, hum, hum Prefiro ser Essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Vou ter aquela velha opinião formada sobre tudo Vou ter aquela velha opinião formada sobre tudo Vou ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio, amanhã me tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror Lhe faço amor, eu sou um ator Deixa eu te odeio, amanhã já se apagou Deixa eu te odeio, amanhã já se apagou Lhe tenho amor, lhe tenho amor, lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor Eu sou um ator Eu sou um ator Eu vou desdizer Aquilo tudo que eu lhe disse antes Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Vou ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo E aí Amém. 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 Amém.